A Comissão Diretiva do Programa Mais Centro promoveu uma visita guiada à Praia Fluvial do Agroal, no Conselho de Orém, cujo projeto de intervenção foi apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, com cerca de 1 milhão de euros. A Praia Fluvial do Agroal está localizada num ponto em que convergem os Conselhos de Orém, Tomar e Ferreira do Zezer. Paulo Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Orém, está satisfeito com a intervenção num dos ex-libres do Conselho, que faz parte da memória coletiva. É um dos ex-libres mais importantes no imaginário coletivo do Conselho de Orém, o Agroal está sempre presente. Como sabe, há um certo afeto de todos nós em relação às questões da natureza, da água, do verde, e todos nós passamos aqui uma boa parte da nossa vida, principalmente na adolescência e até na juventude. E, portanto, é um espaço muito agradável, muito envolvente, muito acarinhado por todos nós, pelo que esta qualificação nos deixa plenos de orgulho. Há que estender outras valências, para além da valência, digamos que balnear, a valência da interpretação ambiental, a valência lúdica, pedagógica, e daí que todos estes investimentos tenham essa concertação estratégica global. Ou seja, envolver as escolas, os jovens, multiplicar para o futuro este ambiente afetivo dos orienses com o Agroal e, de alguma forma, transmitir também conhecimentos a propósito da natureza e da riqueza que ela tem para nos dar. Alfredo Marques, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, considera a intervenção na Praia Fluvial do Agroal um projeto emblemático. Este é um dos projetos emblemáticos, em que houve aqui a requalificação deste local de fruição de um rio, de uma praia fluvial, muito tradicional, muito antiga, que eu próprio conheci de resto quando era pequeno, uma vez que sou aqui da zona, e, portanto, consideramos que valia a pena e que se justificava incluir este projeto neste nosso plano de visitas. E estamos muito satisfeitos por vermos que, enfim, os fundos estruturais que aqui foram aplicados valeram a pena e é sempre muito gratificante para quem gera estes fundos, ver que eles são aplicados de forma a servir as populações, a fazer obras que acrescentam alguma coisa àquilo que existe, e aqui é perfeitamente esse o caso. Praia Fluvial do Agroal, no Conselho de Orem, um projeto de intervenção exemplar apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.